Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Passando aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a Dona Ângela, né? Sobre a sua nova moradia. Aliás, não tenho muito o que conversar sobre a Dona Ângela, né? Sobre a proposta que ela tinha quando eu disse para ela que tinha 5 mil reais e o que ele iria fazer com aqueles 5 mil reais, ou então o que ele iria fazer. Ela disse o seguinte, eu vou comprar uma casa. Então, muita gente pensou que 5 mil reais é muito pouco para comprar uma casa. E para adiantar para você que ainda não viu este vídeo, eu quero dizer o seguinte, a casa custou 3.500 reais. Por isso, eu peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilhe e não deixe de ativar o sininho. Mas, o que eu tenho para vocês agora é mostrar um pouquinho da felicidade da Dona Ângela naquele lugar que ela pode dizer que ela tem segurança e ela tem um cantinho que ela pode dizer que é dela. Isso é maravilhoso. Acho que não precisa de ouvir mais nada, porque você viu muito bem de onde a Dona Ângela saiu, né? Praticamente do meio das lamas, onde não tinha segurança, né? Então, chovia, todo mundo sabe disso que o lugar não tinha telha. Eram muitos problemas, né, gente? Mas, então, agora você segue um pouquinho do pedacinho da felicidade da Dona Ângela. A gente sabe que vai ter que fazer alguns reparos, mas para a honra e glória do nome do Senhor, ela está muito feliz, porque ela não vai simplesmente viver naquele lugar ali. Ela disse que tem projetos, que ela vai fazer algo diferente. Ela já está preparando para poder realizar o seu sonho, que é ter o seu próprio negócio. Então, já está tudo em andamento. Agora, vê aí um pedacinho da casa de Dona Ângela. E ainda com essa franjinha, olha, isso é margarida. É isso. Essa daí é a nossa famosa... É... 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 Olha aqui, tem um aqui comendo a Radassa, gente. Estava chorando. Tá bom, ué, deixa a Radassa. Não vai lá chorar de novo. A Radassa já está almoçando. E aqui tem a filha da Dona Ângela. Mostra aqui que é a... Emelie. Emelie. Tudo joia, Emelie? Tudo beleza. É... É... E aí, Dona Ângela, nós viemos hoje... Deixa eu levantar a senhora aqui por aqui. Vem cá. Aqui... Mulher... Nós viemos hoje para mostrar a casa. De vocês... Nosso lado ou se lá. Para o pessoal, né? Primeira pergunta que eu quero lhe fazer. Tá feliz? Estou, sim. Eu tô. Feliz. Vocês estão vendo isso? Sim. Pronto. Então tá ótimo. Essa casa é de vocês, né? A casa é de vocês. Um documento. Um documento e tudo mais. E quem põe nossas testemunhas? Eu e o Hélio. Aleluia. Gente, que maravilha. E aí, apresenta um pouquinho da casa para nós. Ó, aqui é a parte... Aqui é a cama da Radassa. Da Radassa. Só da Radassa. Você ganhou essa cama aqui, viu? A Radassa é espaçosa, né? É o que dizem bem, viu? Pronto. Essa aqui é a cama do Lucas, mas... Eu vou botar daqui porque não tem mais espaço lá, né? Tá. Aí, mas quem dorme aqui é a Emily com a Agatha. E ali dorme a Radassa. Pronto. Aí aqui faz parte da Emilia. Tem o fogão que é a nossa cozinha. Certo. Viu? Aqui é a geladeira. Aí a nossa porta é escondida, viu? Vamos entrar pra cá. Nós estamos agora no segundo cômodo. Aqui tá tudo bonitinho, né, galera? Aqui é o meu quarto, aqui é onde dorme a Ana, a Rebeca, a Esté e a Débora. E a Débora. Deixa eu virar um pouquinho pra cá pra gente poder mostrar com mais detalhes. Quem dorme aqui é o Márcio. Certo. Eu gosto de dormir na rede. Deixa eu pegar o ângulo aqui um pouco. 180 graus aqui pra mostrar pro pessoal. Aqui é quarto e sala. Tem uma TVzinha aqui. O fornozinho da senhora tá aqui. Nossa, mas é bonitinho essas coisinhas aqui, né, que a senhora coloca. Ai, eu amo vermelho. É mesmo. Eu percebi que a senhora ama vermelho mesmo. Olha só, gente. Vermelho, amarelo. Eu gosto muito de vermelho e amarelo. É mesmo. Eu sou fã de Jesus. Dona Ângela, o pessoal tava muito ansioso pra que a gente mostrasse a nova casa da senhora. Pois é. Isso aqui. É só dois cômodos e mais a área. Mas pra honra e glória do Senhor Jesus é própria, né? O que que essa casa representa pra senhora? Ah, a segurança, né? O lugar próprio pra botar meus filhos pra morar, né? Uma coisa que vem na hora de Deus. A senhora gostou desse local? Gostei. Gostou da casa? Gostei do lugar. Gostei da casa e dos vizinhos. Porque não adianta ter uma casa linda, luxuosa e não ter vizinho. Certo. Tem uma coisa que, em primeiro lugar, eu seco dos meus vizinhos. Correto. São ótimas pessoas. É um lugar de... É um lugar, tipo assim, humilde. De boa convivência, né? Humilde. Mas todos dão a mão pro outro. Pronto. Tem banheiro? Tem. Mas o banheiro tá... Cadê o banheiro? Será que a gente pode mostrar lá? Só o fino do banheiro que não tá bonito, viu? Mas eu já vou comprar com isso. Mas aqui tá tudo bonitinho. Tudo organizado, galera. Galera, a casa é simples. Não tem como dizer pra vocês... Aqui não tem luxo, não. Mas tá organizado. Mas aqui é maravilha, dormida. Olha a madeira, madeira... A madeira daqui tá extremamente conservada. Tá legal. Aqui é o banheiro? Aqui é o banheiro. Pronto. Aí tem um tapete que eu lavei, que ainda tá molhado. Certo. Então é isso. Vocês falam, vocês usam tapete até no banheiro, claro. Vamos ali na nossa área. Na nossa área lá de Ceres. Vamos passar por aqui.